Senhoras e senhores Brilhando em suas cores A luz dos refletores É o bloco das cores Que veio desfilar Girassóis e rosas Magnólias e flamboyais Perfumando as manhãs Pelas ruas e avenidas Gerânios e margaridas As aleias e jardins Orquídeas e vulgarins Encantam os casais Managás e açucenas Exalando emoções Nos passos a dança dos blocos Frevo nas veias e nos corações São flores que encantam O rito do coral Que fazem mais bonito O nosso carnaval São flores que encantam O rito do coral Que fazem mais bonito O nosso carnaval Senhoras e senhores Em todos os lugares Com o carnaval Com o carnaval E seus pares Acaba de chegar Com o carnaval Brilhando em suas cores A luz dos refletores É o bloco das cores Reveio desfilar Girassóis e rosas Magnólias e flamboyais Perfumando as manhãs Pelas ruas e avenidas Gerânios e margarinas As aleias e jasmins Orquídeas e vulgarins Encantam os casais Managás e açucenas Exalando emoções Nos passos a dança dos blocos Trevo nas veias E nos corações São flores que encantam O rito do coral Que fazem mais bonito O nosso carnaval São flores que encantam O rito do coral Que fazem mais bonito O nosso carnaval O nosso carnaval A